E 49 minutos, a gente fala ao vivo agora, inclusive, sobre um assunto que pra você que pretende estudar fora do país, fazer um intercâmbio. Uma mudança foi divulgada, então, pra esses estudantes que querem ali seguir, né, os estudos fora do país. A novidade, inclusive, é que o intercâmbio passa a valer a partir de agora como estágio. Com a lei alterada, qual que vai ser esse impacto pra essa determinação? Quem explica pra gente ao vivo, já está aqui conectado, é o presidente da Associação Brasileira de Estágio, Carlos Henrique Mencasse. Primeiramente, muito bom dia pra você, Carlos. Obrigada pela sua participação. Olá, Thalita e Felipe, ouvintes da Rádio CBN. Tudo bem? Tudo ótimo, muito bom dia. Pra gente começar, então, Carlos, qual que vai ser o impacto pra esses estudantes e também pras instituições de ensino, que agora, então, vão ter que validar ali o intercâmbio como estágio? É, essa é uma mudança na lei do estágio que a gente considera pequena, né, e ele vai ter um impacto restrito justamente pra aquelas instituições de ensino que tiverem interesse em colocar no projeto pedagógico de cada um dos seus cursos essa previsão de intercâmbio. Então, vamos supor, você tem um curso de letras, que talvez o intercâmbio, que a pessoa vai aprender espanhol lá na Espanha, num país latino, ele consiga também isso considerar como estágio curricular. Então, isso é uma coisa que ajuda a definir um detalhe que não estava antes explícito. Então, uma melhoria na lei do estágio. E fazer essa troca ali do estágio mesmo, né, do emprego ali, por esse intercâmbio, na sua opinião ali como especialista, né, como presidente aí da Associação Brasileira de Estágios, vale a pena pra carreira? Olha, o intercâmbio, ele sempre vale muito a pena, porque você tem um contato com outras culturas, com outro povo, com outro jeito de ser, então, e a experiência do jovem também sai de casa, ele vai ter que se virar, ele tem uma série de coisas, então, isso sempre traz pra ele um enriquecimento do seu viver. Então, o intercâmbio sempre é muito importante. É lógico que, se ele fizer um intercâmbio mais rico ou com mais instituições de ensina envolvidas, ou até, eventualmente, uma empresa envolvida no exterior, vai ser melhor ainda. Então, assim, são conhecimentos. A gente é uma caixinha, a cabeça é uma caixa d'água de conhecimentos. Quanto mais conhecimento você conseguir trazer, melhor. E isso, depois, na sua vida, na sua carreira profissional, vai pesar, vai ser mais importante, vai ser valorizado na hora que você estiver competindo com outras pessoas, também, aí, lá no outro, por uma vaga. E ali, se for possível, né, se for viável, é recomendável ali fazer os dois? Eles podem se acrescentar ou, realmente, cada um ali tem a sua carga, né? Como é que você vê essa situação? Veja, o intercâmbio, normalmente, é com uma instituição de ensino, tá certo? Então, às vezes, as instituições de ensino, tanto do exterior como do Brasil, elas fazem esses convênios, né? Até, inclusive, para trazer o estrangeiro para cá, para vir aqui para o Brasil. E esse estrangeiro, associado a essa instituição de ensino, também faz o estágio aqui no Brasil. Isso é válido, precisa ter o visto, também, correspondente. Então, isso é possível, já era possível na lei do estágio, isso agora foi só detalhado, mas, enfim, não mudou muito. Então, isso aí é muito rico para o mundo, né? Quanto mais pessoas estiverem no mundo, quem sabe a gente vai ter um planeta melhor, um planeta com mais integração, quando vai resolver questões ambientais, todo mundo conversando o que está acontecendo em cada país. Isso é sempre muito positivo, essa troca das pessoas que estão no curso superior. E, Carlos, o intercâmbio, ele acaba sendo, né, uma prática muito visada para os próximos anos. Como é que é essa avaliação? Veja, é lógico que o custo do intercâmbio, ele é alto. Então, tem as pessoas que têm mais capacidade financeira para propiciar aos jovens da família, e também tem muitos órgãos que acabam dando bolsas. Então, a pessoa tem que buscar bolsas também para ajudar ele a conseguir fazer o intercâmbio, porque, depois disso, tem um impacto na carreira muito positivo, é muito legal, muito importante, e a tendência disso é sempre aumentar. E a gente relembra, então, para o ouvinte que nos acompanha, que essa lei, né, essa mudança já está valendo. Já está valendo, tá? Então, a lei do estágio é uma lei de 2008, é uma lei muito importante, regulamentou o estágio de uma maneira que antes tinha a BUSA, hoje ele é uma coisa muito mais regulamentada, muito legal, importantíssima para a inserção do jovem no mercado de trabalho. Então, isso é uma política pública importante, né, porque sempre que você tem o jovem, o jovem tem um índice de desemprego muito mais alto do que a pessoa que tem a experiência já. Então, o intercâmbio, ou o intercâmbio, desculpa, o estágio, ele faz justamente esse lado. Dá a experiência inicial para que a pessoa, depois do seu currículo, com já alguma experiência, ele consiga ter mais sucesso nas suas entrevistas, conseguir a sua vaga de efetivos depois. Ô, Carlos, falou-se aí de uma mudança, ainda que considerada pequena. Tem alguma outra mudança na lei que precisaria ser feita e que na avaliação da Associação Brasileira é um passo ainda a se discutir, ainda tem o que melhorar na legislação? Olha, mudanças em lei, elas normalmente, quando você vai fazer alguma coisa lá em Brasília, normalmente eles complicam a lei. Então, eu acho melhor não mudar a lei do estágio, porque é uma lei simples, é uma lei que tem duas páginas. Então, ela é muito fácil, é muito importante. Diferente da CLT, você tem um livro, é um livro que você... É gigantesco, você tem que ser um especialista, às vezes você tem que contratar uma pessoa para conseguir contratar uma pessoa como efetivo. Você não consegue fazer isso sem um contador, entendeu? A lei do estágio não, é uma coisa simples e isso é importante. Então, eu falo assim, dá para melhorar? Sim, dá. Mas é melhor deixar como está, para não complicar depois com coisas que vão acabar criando e não tem necessidade, entendeu? Então, o importante é você ter uma legislação que ajuda as empresas e os empresários contratarem o máximo de estagiários. Isso talvez seria importante também você falar para a CLT, para efetivo, você ter cada vez mais facilidade de contratar um empregado, isso iria ajudar a ter mais emprego. Então, assim, deixa a lei como está, porque ela está simples e eu acho que é assim que tem que ser. Tá certo, então. Conversamos aqui com Carlos Henrique Mencassi, presidente da Associação Brasileira de Estágios. Muito obrigada pela participação, Carlos. Obrigado. Bom dia, Felipe. Estou ouvindo-se da Rádio CBN. Bom dia. Estou ouvindo-se da Rádio CBN. Estou ouvindo-se da Rádio CBN. Estou ouvindo-se da Rádio CBN. Estou ouvindo-se da Rádio CBN.